É quem ia fazer aniversário durante a quarentena e o presente que essa pessoa queria ganhar Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Naturelli Cosmetics USA É a melhor empresa de produtos de cabelo daqui dos Estados Unidos Caso você tenha interesse, eles vendem shampoo, tem condicionador, tem máscara E também tem progressivas, é incrível, olha só Tem um link lá na descrição, entra no link, você vai cair direto no site Se você mora aqui nos Estados Unidos, fica à vontade pra poder adquirir Ah não, eu não vou entrar no carro com ela dirigindo não, mano Não é porque você dirige bem É eu que tá dirigindo Eu prefiro com a Rafa dirigindo, tô brincando, eu confio em você Ih, você tá namorando com a Rafa? Oh, 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 oh Ah, minha, eu descobri Oh, oh Ai, ai, ai Ah, ai, ai, ai Ah, ah, ah É louco, mano Ah, 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 ah Que? Você trouxe aquele contato? Caraca, mano, eu nunca fiquei tão feliz de acordar 8 horas da manhã Meu irmão, ele foi fazer, sei lá o que ele foi fazer ontem, mano Meu irmão, ele foi conectar a temperatura da casa Com a Alexa Eu não sei o que que ele fez, véi Véi, tava muito quente, mano Tava muito quente, juro Agora são 8 horas da manhã Desculpa a minha cara de sono A casa tava 34 graus Que que você tá fugindo da câmera, mano Vem aqui pra câmera, véi Ah, mas eu tenho um presente pra você, mano Pra você poder ficar feliz Depois de toda essa besteira que você fez 20 dólares Mesmo você não merecendo Nenhum centavo Eu te dou 20 dólares, tá? Eu dei 20 dólares por espontânea vontade 20 dólares por espontânea vontade Estão me devolvendo Ó, eu não ia gravar isso, mano Mas eu vou gravar só por segurança Um amigo meu acabou de desaparecer no meio do rolê Tá bom, vamos procurar pra lá O Pedro Klein, esse que vocês tão vendo Ele acabou de desaparecer Tipo, a gente tá no meio do rolê Ele sumiu por uns 10 minutos A gente achou que ele tinha ido no banheiro Mas ele não foi pro banheiro Ele sumiu Ele não tá entre nós Ele desapareceu, não avisou ninguém Tá sem bateria Quem é que você tá aqui no meio? A gente tá procurando o Pedro A gente tá procurando Eu tô tentando Como que eu vou sair Se elas tão me segurando agora, literalmente Na vida tem limites Deixa a gente procurar ele A gente quer procurar o Pedro sozinhos A gente quer ter o nosso momento de privacidade A gente quer encontrar o nosso amigo O nosso amigo Esse amigo de vocês usa saia? Vou gritar Pedro! Você acha que você vai achar ele assim? Assim que eu acho minha mãe no mercado Gente, eu amo usar clickbait Eu amo brincar Mas agora o bagulho tá ficando sério O Pedro, o Pedro sífilis vem Ele realmente desapareceu Ele não está entre nós Não, mas não tem como o Pedro ter sido sequestrado Ele tava entre a gente ali, mano Como que o cara chegou e sequestrou ele Tipo, não, essa é a pior que eu nem vi ele saindo Vai pra nada, velho Essa não é uma Assim, uma hipótese que eu nem tenho na cabeça Eu vi que eu tava com uma colega de escola Uma colega de escola Ensinar uma matéria de matemática De inglês aqui Não, ele foi embora e só não deu tchau pra gente Ah, ele sabe É sério, a mãe dele veio buscar ele Só isso A gente também sabe Vocês sabiam? Enfim, a gente ficou procurando Igual um retardado Vocês não falaram nada? Sim Contaram? O Pedro contou pra ele já Sabe, mas estragou Agora é o momento A melhor parte do vlog Eu tava muito ansioso pra poder fazer isso Já tem um tempo que eu tava querendo fazer isso Calma aí, deixa eu botar um boné Eu tava vendo alguns amigos meus E por motivos óbvios, né Do que tá acontecendo no mundo Eles não tiveram aniversário Não tiveram como comemorar o aniversário deles E aí eu parei e pensei Caraca, quantas pessoas não puderam ter essa oportunidade, né Quantas pessoas não puderam ter o aniversário comemorado com pessoas Uma festa, receber presentes Então, coloquei nos meus stories Uma enquete lá no Instagram Pedindo pras pessoas que fizeram aniversário durante a quarentena Colocar o presente que elas queriam ganhar e não ganharam Então eu selecionei três pessoas E nesse vídeo a gente vai presentear elas Ei, tudo bom? Tudo bem? Eu falei pra você que eu queria fazer um vídeo Falando com alguém antigo assim no canal Uma pessoa que me segue há bastante tempo Mas na verdade eu menti Não é sobre isso o vídeo Eu coloquei há um mês atrás nos meus stories Quando que você faz aniversário mesmo que você falou? Dia 1º, já passou Já passou, né Mas foi agora na quarentena? Foi Então, e aí eu coloquei nos meus stories há um mês atrás Quem ia fazer aniversário durante a quarentena E o presente que essa pessoa queria ganhar E eu lembro que você colocou que você queria ganhar um ukulele Ai, meu Deus Eu não acredito Então você vai ganhar um ukulele de aniversário Ai, meu Deus Eu queria falar, sério Um mês, será, meu Deus? Responde assim Pode responder, sério Ai, cara, sério Eu precisava Você já sabe tocar? É assim, mais ou menos Mas eu acho muito legal, sério Top, top Ai, morena, meu Deus Muito obrigada, sério Boa Primeira pessoa foi Caraca, eu confesso Eu acho que vocês viram na câmera Eu confesso que eu Tava tremendo mais que ela Caraca, que vontade que eu tava de fazer esse vídeo Meu Deus Tá bom, vamos pra segunda pessoa agora Oi Ei, Vitória, tudo bom? Tudo? Eu vou ser bem rápido Porque eu sei que você tá tendo um simulado, tá bom? Quando que você fez aniversário? Bom, dia 13 de junho 13 de junho E você, há um mês atrás Eu coloquei nos meus stories Que quem fizesse aniversário Durante a quarentena Pra colocar um presente Que queria ganhar E você colocou Que você queria ganhar um skate Certo? Sim Então Eu vou te dar um skate Vou te mandar um skate É sério? É sério É assim? Você falou que fez aniversário Durante a quarentena Não pôde ganhar um skate Então eu vou te mandar um skate Valeu a pena Sair um pouco do simulado? Valeu Muito Meu Deus do céu Eu tava nesse dia Tipo É... Pensando, né? Conversando com Deus Sobre as coisas que eu quero na minha vida Aham E... Tipo... Um skate pra mim É tipo... Ah... Só pra me divertir Pra... 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 Né? Me encrenter Porque eu tenho passado Com muito estresse Muita coisa de simulado E... Tipo... Eu tenho pedido muito a Deus Pra que ele me alegrar De alguma forma E... Com esse vídeo gelado Eu tô tipo... Que? Meu Deus do céu Então faz, faz Faz assim Muito obrigada De nada Muito obrigada Obrigada Olha só De nada Boa prova Tire um 10 nesse simulado Por favor Senão a culpa vai ser minha E a segunda pessoa foi Caraca Mano Dessa aqui eu não fiquei tão nervoso Dessa vez eu não fiquei tão nervoso Mas mano É muito legal ver a reação delas Tipo... Das pessoas assim né Caraca Muito, muito bom Muito bom Nossa eu tô muito feliz Pronto Agora a terceira E última pessoa Ficou disponível A Bianca Vamos ligar pra ela Ei Bianca Tudo bom? Oi Tudo bem com você? Você tá me ouvindo? Sim, sim Você fez aniversário Durante a quarentena E há um mês atrás Eu coloquei nos meus stories Que alguém que fizesse aniversário Na quarentena Um presente pra ganhar Não sei se você lembra E você falou que por causa da quarentena Você acabou perdendo o emprego E você queria ganhar um Mi Band 4 Eu mandei essa mensagem? Mandou No seu aniversário Você vai ganhar um Mi Band 4 Eu vou mandar pra você Eu vou comprar e vou mandar pra você Sério? Sério Ah nossa, obrigada De nada Ficou feliz? É isso aí então Aí eu pego essas informações depois E te mando Tá? Tá Um beijo E é isso Tchau Nossa, eu acho que ela ficou meio que em choque Ela não sabia como reagir né Mas É isso Consegui Consegui ligar pras três pessoas Que eu ia ligar Mas que bom Nossa, deu super certo Fiquei muito feliz E eu quero fazer mais vídeos como esse Eu quero fazer mais vídeos como esse Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Marca um amigo Desculpa Eu tô no YouTube No YouTube não tem como marcar Mas manda pra algum amigo Me segue no Instagram Porque futuramente Eu quero fazer mais vídeos como esse E quem sabe você dá o próximo Tá bom? Um beijo E eu vejo vocês No próximo vídeo Vamos dar um mergulho aí mano Calma Tava aqui pensando sobre o Pedro A gente tava refletindo sobre a perca do Pedro A perca de tempo que a gente teve Você consegue pular até ali? Duvido Vai Que isso moleque Agora volta Volta aqui também Não, não, volta aí não Volta aí não Volta aí não Aí velho Só tudo aí mano Só pula já na grade Tá com medo de pular grade Mas o que ele pulou aqui da pedra não é pior? Que isso mano Agora você botou moral hein velho